O COD me decepcionou muito, acho que tava com muita expectativa. Ah, eu gostei do COD. Pra mim tá bom. Tô mais focado aqui porque vai wipear, né? Aí eu tenho que, né? É verdade. Saudade, BGS, já pode... Porra, nem me fala. O que que aconteceu? Aqui? Tem alguém vindo, tem alguém vindo. A SCAV. Não ri não, não ri não. Coitado do cara. Ator pago. Caralho, coitado, velho. Menos um player no jogo, rapaziada, vocês acham? Será que ele desinstalou? Nossa, em coração. Eu devia fazer o quê? Deixar ele me matar, Jairmin? De acordo com o Jairmin, eu deveria deixar ele me matar, guys. Perfeito. Perfeito. Vai perder o refound? Olha aí, em bolso, como vem. Ele não dropou cura, né? Morreu de susto. Estragando as plays de novatos de novo? Sim. Com muito amor. Ah, porra. MDR-762. Eu ia falar uma coisa, mas Deus tocou meu coração e disse... Ele não morreu? Que isso, cara? Como é que ele não morreu? Porra, morre, cara. Pelo amor de Deus. Mano, o que é isso, cara? Como é que ele tancou aquele tiro? Mano, alguém clipa ele tancando aquele tiro de 12 no meio da cara? Meu Deus. Meu Deus. Põe no peito? Clipe aí pra vocês verem. Esse clipe aí que o Felipetti se mandou no chat é o cara morrendo na faca, rapaziada. Ah, sai daí, cara. Fodeu. Não, clipe aí. Eu quero ver. Eu quero ver o que aconteceu que ele não morreu, mano. Não é possível. Deu um tiro na cara dele, velho. E o capacete nem tá tão zoado assim. Street de noite vai ser um breu total? Vamo ver, né? Vamo ver. Eu acho que vai ter partes iluminadas. A exemplo da Interchange, por exemplo, que tem os geradorzinhos funcionando. Acho que não vai ser breu total assim, não. Com certeza vai ter algumas partes iluminadas por gerador. Essa porta tá aberta? Bom dia, MK. Sem folga amanhã? Pois é, né, mano? Acabou o sonho do Hexa. Só volto quando eu não sai, né? Já peguei o capa. Não, não. Só volto quando eu não sai, né? Já peguei o capa. Só volto quando eu não sai, né? Já peguei o capa. É, muita gente vai voltar, mano. Muita gente vai voltar quando lançar. Muita mesmo. Tava vendo, o XZ nova vai ter boss? Vai ter um boss novo na Lighthouse. Ele vai ser, entre aspas, o guarda-costas do Lightkeeper, tá ligado? Sinto como se tivessem tirado algo de mim, nunca acreditei tanto como dessa vez. É muito azar pra uma nação inteira, uma nação dividida que só queria uma alegria pra esse povo. É foda, mano. É complicado. É, mas é a vida que segue, né, mano? É só um joguinho. Tá bom que vai querer me matar agora. É o boss? É o boss? Tá bom que vai vir aqui, mano! É. 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 Eu acho que houve um passo aqui no hinterjo. Tem lanterna, você? Tem nada Com medo de dar a cara nessa escada aí Sem lanterna Os cabinhos Está na maldade, manda só uma Esperando Verdade de criança Clipou a primeira? Deixa eu ver Ixi Vamos ver a primeira dosada Estão vendo? Essa errou, beleza Essa errou Nossa, passou Nossa senhora Agora essa aqui Cadê? Não clipou as duas? Foram duas dosadas, cara Meu Deus Meu Deus, rapaziada Cadê? Como é que eu continuo assistindo? São duas dosadas, cara Olha lá Errou Beleza Caralho O que aconteceu? Nossa, mano Como assim, cara Errou as duas, eu acho Para a gente ver Tem alguém aqui do lado Engravatado Engravatado, BR Obrigado Daniel Schmidt, obrigado Pior que eu acho Que eu acho que errou As duas mesmo Olhando ali de novo Parece que errou As duas mesmo Versão brasileira Ebert Richards Ok, isso Gostaria Tchau 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 Vambora. Nossa, que delícia, cara. Salve, Rafael. Obrigado pelos quatro meses. Bom dia, Ralisco. Ótima semana a todos. É nóis. Obrigado, tamo junto. Nossa, tá escuraço, né, velho? Se tiver alguém ali no morro, ali, fodeu. Não vai enxergar nunca. Vamos fazer o seguinte. Vou voltar na próxima partida só com esse equipamento que eu extraí. E a gente vai evoluindo. Vamos ver até quanto a gente consegue juntar. Fechada essa bodega. Tem que suavizar as cores do meu post-effects. Prefiro o mapa assim. É, o meu post-effects tá desligado, eu acho. Deixa eu ver. É, tá desligado. Quando eu uso ele, eu uso só pra dar um pouquinho de brilho. Pra iluminar as partes escuras. E um pouquinho só de cor. Mas tá tirando muito FPS, mano. Deixa eu ver, ó. Tamo com 145 de FPS. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que fica com os 100. Clicar. Salvar. Ah lá, perdi nada. Nada a 10 FPS. Acho que não tá valendo não, mano. Ah lá, perdi nada. Eita porra. Eita porra. Tá de volta essa mira? Alguém matou o nubizinho e pensou... Ah, tadinho. Vou deixar os itens dele aqui. Aí vem o ralisco. Aí seria legal começar um Zero to Hero. E só conquista aí. Mas é o que eu fiz. Eu comecei com nada nessa partida. Essa foi Zero to Hero. Eu comecei sem nada. Matei um cara na faca. Aí matei esse aqui e extraí. Nossa, ele tá muito aminhado. Batei uma salva de palmas aqui pro profissional. Tchau.